É na vaneira que eu vou pra sala E sapateiro na madrugada Sou da fronteira, nasci campeiro Sou bom de dançar, sou bandanheiro E esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Eu sou o cantor da ciliema Nos dias quentes, no meu estado Eu sou a noite, tem a lua cheia Eu sou o estudo, churro do car Esta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Desta vaneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena nas manhãs de primavera Eu sou o berro do boi-bracinho Eu sou o berro do boi-bracinho Lá da bandeira Eu sou o cantor do cabelo de la Eu sou gaúcho A vida inteira E esta maneira Tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Esta maneira Tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Nas manhãs de primavera